Os conceitos de Féa, Roa e Fana e como eles se relacionam com os encarnados de Arda. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Féa, Roa e Fana, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Cliquem no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Féa e Roa são termos em Quênia para alma ou espírito e corpo. Os equivalentes em Sindere são Féa e Rao, respectivamente. Os filhos de Ilúvatar, elfos e homens, são descritos como existindo em duas partes. Eles têm um espírito ou alma chamado Féa que vem do fogo secreto de Ilúvatar e um corpo ou Roa, que é feito do material de Arda. Os elfos compararam o relacionamento de Roa e Féa a uma casa e um morador interno. Por esta razão, quando ocorria a morte, que é a separação dos dois, o Féa era considerado sem casa ou no exílio. Diz-se que os Féa vêm de além do universo criado, isto é, Ea, diretamente de Ilúvatar, enquanto os Roa são, obviamente, gerados pelos pais. De acordo com os elfos, o Féa é quase impotente sem o Roa, e da mesma forma o Roa morreria sem o Féa. Somente quando estão juntos, os filhos de Ilúvatar são seres completos que podem participar da história do mundo. Por isso, eles são chamados de encarnados pelos elfos. A rigor, apenas as almas dos encarnados podem ser chamadas de Féa. Os espíritos daqueles que não foram projetados para habitar em um corpo, ou seja, os Ainur, são chamados de Ealar, ou seres. O destino dos elfos é viver enquanto Arda existir. Eles estão ligados ao mundo e não podem deixá-lo. Ao contrário dos homens, os elfos não morrem de doenças ou de velhice. Por esta razão, seus Roar são muito mais adaptados à presença de seus Féa do que os homens. Seus espíritos têm um controle consideravelmente maior sobre seus corpos. Por sua vez, os Roar dos elfos são muito mais duráveis que os dos homens, e podem curar feridas que seriam fatais para os mortais. No entanto, uma vez que os Féa são indestrutíveis dentro do mundo, enquanto os Roar podem ser quebrados pelas desordens de Arda Maculada, a morte, que é a sua separação, é um risco sempre presente de existência na Terra-média, mesmo para os elfos. Eles podem ser mortos ou perder a vontade de viver, por exemplo, devido à dor. Quando um elfo morre, o Féa deixa o Roar, que então morre e é reabsorvido por Arda. O Féa é chamado aos salões de Mandos onde é julgado. Após um tempo de espera, o Féa pode reencarnar em um corpo recém-nascido idêntico ao Roar anterior, se Mandos permitir. É somente vindo para Mandos que um Féa élfico pode esperar reencarnar. Já que os elfos não possuem essa habilidade em si mesmos. Alternativamente, um Féa pode decidir permanecer em Mandos até o final de Arda. Ou pode ser negada a reencarnação, caso tenha feito muito mal em vida. Para os elfos mortos, ir aos salões de Mandos era uma opção e não um requisito. Seus Féa poderiam recusar a convocação de Mandos e permanecer na Terra-média, embora se fizessem essa escolha, não poderiam ser reencarnados. A recusa da convocação foi vista como um sinal de mácula no Féa, uma vez que o chamado de Mandos é apoiado pela autoridade dos Valar, e porque a presença dos senhores sombrios Morgoth e Sauron fez com que a maioria dos Féa fugissem para Mandos com terror do poder da sombra. Muitos que resistiram à convocação naquelas eras sucumbiram à contraconvocação dos senhores sombrios, caindo sob seu domínio. Foi dito que, em eras posteriores, cada vez mais Féa-élficos optaram por ignorar a convocação e, em vez disso, assombrar lugares que frequentaram em vida. Como este Féa, em muitos casos, tinha motivos indignos, como o desejo de possuir o Roar de outros, era proibido aos vivos comungar com eles. O título de Sauron, o Necromante, pode ter se referido à sua prática de dominar este Féa sem teto e usá-los para fazer sua vontade. Devido à Mácula de Arda, os Elfos que viviam na Terra-média sofreram o enfraquecimento dos seus Roar durante longos períodos de tempo. Esse declínio fez com que seus Féa consumissem seus corpos, de modo que, no final, eles se tornaram muito parecidos com Espectros. Foi o enfraquecimento dos Roar dos Elfos que provocou o domínio dos Homens e a partida dos Eldar para o Oeste. Os Elfos, na Terra-média, só poderiam evitar este doloroso processo deixando as terras que amavam e navegando para Aman, pois tal declínio do corpo não existia ali. No Oeste, os Elfos poderiam manter um estado encarnado normal. A situação dos Homens é muito diferente daquela dos Elfos. Um Féa humano é apenas um visitante de Arda, e quando Roar inevitavelmente morre, o Féa deixa Arda completamente. Esta separação de Féa e Roa acontece após um curto período de tempo, especialmente conforme os Elfos o medem. Por esta razão, diz-se que os Homens não estão vinculados ao destino de Arda como os Elfos estão, e estão livres do próprio tempo. Este modo de mortalidade é chamado de Dádiva dos Homens pelos Elfos, e é um destino único para eles. É importante notar que os próprios Homens, entretanto, raramente veem a morte como uma dádiva, e até têm tradições afirmando que eles também possuíam a imortalidade, ou pelo menos uma vida muito mais longa até serem corrompidos por Morgoth. O que acontece aos Homens após a morte é desconhecido por qualquer um dos habitantes de Arda, exceto talvez por alguns Valar. Os Elfos disseram que eles também iam para os Salões de Mandos, embora sem escolha, e lá eram entregues a Eru, embora isso seja uma mera especulação. Houve alguns que foram amaldiçoados a permanecer em Arda, especificamente aqueles amaldiçoados por Isildur, e que ficaram conhecidos como Perjuros. No entanto, os Valar proclamaram aos Elfos que, eventualmente, a raça dos Homens participaria da segunda música dos Ainur, enquanto o destino final dos Elfos é desconhecido. Como os Fera dos Homens devem deixar o mundo enquanto os Elfos devem permanecer nele até o seu fim, diz-se que os destinos dos Homens e dos Elfos estão separados. Houve pelo menos quatro casamentos entre Elfos e Homens, que resultaram em filhos meio-elfos. Aqueles que estavam em contato com os Valar tiveram a opção de serem contados entre Elfos ou Homens. Esta escolha foi, obviamente, principalmente dos Fer, não dos Roar. Por exemplo, Lúthin Tinúvel escolheu o destino dos Homens, e assim seu Fea saiu de Arda e foi perdido para seus parentes. Entre aqueles que não tiveram contato com os Valar, como possivelmente os senhores de Dol Amroth, a mortalidade humana parecia ser o estado padrão. Não eram apenas os filhos de Ilúvatar que possuíam o Fer. Eles também foram concedidos aos Ents e alguns animais, como Huan, o Cão de Caça, e as Grandes Águias. Quando Ilúvatar adotou os filhos de Aule, os Anãos, ele também lhes concedeu o Fer. Fana é um termo enquênia usado para descrever a forma física assumida pelos Ainur quando desejam ter corpos tangíveis. Ora, os Valar tomaram para si forma e matiz. E porque foram atraídos mundo adentro por amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, tomaram forma segundo a maneira que tinham contemplado na visão de Ilúvatar, salvo apenas em majestade e esplendor. Além do mais, a forma deles vem de seu conhecimento do mundo visível, em vez de do mundo em si, e não precisam dela, salvo apenas como nós usamos vestimenta, e contudo podemos estar nus e não sofrer perda alguma de nosso ser. Portanto, os Valar podem caminhar se desejarem despidos, e então mesmo os Eldar não conseguem percebê-los claramente, embora estejam presentes. Mas quando desejam vestir a si mesmos, os Valar tomam sobre eles formas que são algumas de macho e outras de fêmea, pois aquela diferença de temperamento eles tinham já desde seu princípio, e ela é só incorporada pela escolha de cada um, não feita pela escolha. Assim como conosco, macho e fêmea podem ser revelados pela vestimenta, mas não feitos por ela. Ao contrário dos filhos de Ilúvatar, os Ainur assumem um corpo por escolha própria, vestindo ou ficando sem forma física como os mortais usam ou podem ficar sem roupas. Sendo seres inerentemente espirituais, Ealar, eles não precisavam de corpos materiais para serem completos, da mesma forma que Fer, o componente espiritual dos encarnados, precisa estar unidos aos Ru'ar. Esta forma física equivalente ao Ru'ar é reconhecida como Fanna, que originalmente significava véu, vestimenta. Porém, o Fanna difere muito do Ru'ar. Não pertence à natureza dos Ainur, mesmo quando também é feito de matéria física. Assim, os Altos Elfos sabiam pessoalmente que os Fannar não eram ilusões, mas uma forma física que os Valar tinham para se comunicar com eles. Embora os Ainur sejam seres angélicos de espírito, cada um deles possui um sexo específico, masculino ou feminino, e esse sexo faz parte de quem eles são, independentemente de assumirem ou não um Fanna. Quando eles assumem uma forma física, é uma representação de seu sexo. Mano e Sulimo, por exemplo, toma para si um Fanna em forma de homem, a de um grande rei. Sua esposa, Varda Elentari, veste-se com Fanna na forma de uma grande e bela rainha. Um exemplo mais conhecido são os Istari, que vieram para a Terra-média com os Fannar de velhos sábios. A maioria dos Ainur assume o corpo físico, mas alguns deles, como Ulmo, raramente assumem uma forma física. As vezes, um Ainur pode ser ferido ou machucado, a ponto de ficar limitado ou incapaz de assumir forma física. Por exemplo, depois que Sauron foi pego na queda de Númenor, ele nunca mais conseguiu assumir uma forma bela. E após a perda do Um Anel, no finalzinho da Segunda Era, ele não foi capaz de assumir qualquer forma física por muitos anos. Vale lembrar que, quanto mais os Ainur fizessem coisas ou atividades próprias dos encarnados, mais presos às formas físicas eles ficavam. Foram os exemplos, principalmente, de Morgoth e Sauron, mas também de Melian, que teve filha. Mais sobre isso foi falado no vídeo sobre a Telepatia na Terra-média. Abertura Então é isso, pessoal! Hoje vimos os importantes conceitos de fé, roa e fana, essenciais para os entendimentos dos encarnados, principalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!